Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb In the shape of an L on her forehead Que que é? Alô? Ô Messi, eu tô aqui no acampamento Você quer vir pro acampamento? Claro que sim, Cristiano Ronaldo Eu preciso ir Tem muitas pessoas legais aqui no acampamento Que estão aqui acampando Temos também os inscritos do canal do João Guilherme do Mundo Animado Ok, CR7, tô indo aí Cristiano Ronaldo, eu já tô aqui no acampamento agora Esse camping vai ser incrível, Messi CR7, tem um monte de pessoas aqui Isso é incrível Messi, esse acampamento aqui é muito incrível Deixa eu ver o que tá acontecendo com eles ali Eles estão brigando Eu não vou me meter naquela treta Já tá acontecendo uma briga por ali É melhor não se meter numa briga dessas Messi, eu tô com fome Tem alguma coisa aí pra comer? Ainda bem que eu trouxe aqui um pouco de comida, né? Eu vou te mostrar aqui, ó Doritos, eu tenho aqui um sanduíche E uma maçã Eu acho que é melhor comer uma maçã Eu vou comer um sanduíche Cristiano Ronaldo já tá na hora de dormir Eu concordo, já é muito tarde Que barulho é esse? Eu acho que eu tô me sentindo meio quente É alguém que tá acampando aqui CR7, já tá na hora de acordar CR7 da manhã, acorda logo Chegou a hora do café da manhã CR7, vamos pra praia Ué, bora Hora de se molhar Ô Cris, não se esquece de colocar protetor solar E uma roupa de banho Pelo menos já passou protetor solar, né? Já passei o protetor solar e agora já tô com roupa de banho Já coloquei minha sunga Baby Shark Baby Shark Ué, oxi Ainda que Baby Shark é o vídeo mais visto de todos Tu trouxe um tubarão aí? Sim, eu trouxe Bora, Bill Hora de andar num tubarão Galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Deixa o like aí no vídeo E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal E assista já o novo episódio de Jô e Seus Amigos da Nova Geração Tchau, tchau galera Fui!